Fabuloso, eu falei assim, eu falei, meu Deus do céu, e aí quando eu voltei, nossa senhora, o que eu tive de gente, Renato, não acredito, não acredito, bom, bom, você, você e o caso, o que aconteceu com vocês? Eu falei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, eu já saí na porrada com o lado de lá, eu quando tive que resolver alguma coisa, eu resolvi, e dei conta do recado, eu tive que resolver, eu lutei pelo jiu-jitsu representando jiu-jitsu, eu não tenho cicatrizes na cara brincando de boneca, então vocês vão tomar no cu de vocês, porque o que eu e o Cássio fizemos é uma coisa chamada evolução, e eu repito pra vocês o que eu repeti lá no Japão, se o Hugo fosse lutar com o cara do jiu-jitsu, podia ser o cara mais desconhecido do mundo, eu não ia porque o cara tá representando a bandeira do jiu-jitsu, mas tu acha que eu vou chegar num país que são 12 horas diferentes de fuso horário, ele vai pegar o maior casca grossa, e tu acha que eu vou chegar lá e não vou ficar no cone? Ah, sai fora, tu acha que eu vou torcer contra um brasileiro? Pô, sai fora, acabou, e foi quebrando o gelo, foi quebrando o gelo, Floresta, eu vou te falar, a autoridade que ele tinha com o pessoal da Luta Livre, e tem até hoje, é uma coisa assim fora do comum, porque a gente começou a ver como que era quando a gente começou a encontrar a minha geração com a geração da Luta Livre, tudo, e aí beleza, e aí beleza, a galera já muito mais tranquila, não tinha mais aquela, aquele ranço, não tô dizendo que ele passou a frequentar as casas juntos, mas passou, acabou aquele ranço, tanto que quando eu levei o Naga pro Brasil, eu me sinto lisonjeado, eu bati o recorde de praticante de Luta Livre no campeonato, praticante de Luta no campeonato, e a peça principal foi o Hugo, quando eu levei, eu passei uma semana com o dono no Brasil pra levar para as academias, e quando eu ia nas academias de Luta Livre, o pessoal me perguntava, Rinaldo, vem cá, e se cair numa semifinal Jiu Jitsu e Luta Livre, porque um dia é kimono, outro dia sem kimono, se cair numa semifinal, uma final, e aí o juiz, eu falei, meu irmão, o campeonato é de luta agarrada, o Naga não é campeonato de Jiu Jitsu, o pessoal do Jiu Jitsu vai em peso, mas é campeonato de luta agarrada, vale tudo quanto é chave de pé, e os juízes são americanos, não tem vínculo nenhum com ninguém aqui, entendeu? O pau vai torar. E a última pessoa que eu fui ver foi o Hugo, que eu tinha que ver, e o dono do Naga queria conhecer ele, foi em várias academias que o brigo conheceu em uma semana, gente que tem negro no Jiu Jitsu aí, que em cinco, dez anos não conheceu. Aí, meu irmão, só sobrava o domingo, o cara ia embora no domingo, e eu tinha que levar ele pro Pão de Açúcar ainda. Aí ele falou, Rinaldo, eu não me incomodo se eu não for no Pão de Açúcar, mas nós vamos ter que conhecer o Hugo hoje. E era domingo, Floresta. Aí eu cheguei e falei, não, vou te levar no Pão de Açúcar. Aí quando eu fui pegar o telefone pra ligar pro Hugo, ele falou, o que foi, Rinaldo? Tu não falou que é amigo dele? Tá tenso? Eu falei, pô, eu falei, o quê? O negócio é o seguinte, eu não atendo o telefone domingo, é o único dia que eu descanso. Pô, tu imagina, eu vou ligar pro cara, o cara tá em casa com a esposa, com filha, meu irmão, nós vamos chegar lá. Pô, eu espero que... Aí eu peguei o telefone, eu peguei o telefone, ô, meu querido, cadê você? Falei, pô, vamos tomar café. Não, eu vim tomar café aqui agora, vem pra cá. Aí pegamos, partimos pra lá. Fomos lá, tomamos café na casa dele. Ficamos conversando muito tempo em português, foi a única hora que o gringo não pediu pra traduzir muito. Aí o gringo pediu pra me traduzir algumas coisas pra falar pro Hugo. Aí o Hugo me pega, leva a gente, chega pra mulher dele, ó, vou levar a gente na academia. Levou pra mostrar a academia, na época ele tava na academia no Estácio, levou a gente na academia, domingo. Aí falou, Reinaldo, vocês estão indo pra onde? Eu falei que assim, nós estamos indo lá pro Pão de Açúcar, tu deixa a gente lá? Ele falou, deixo. Só vou passar aqui que eu vou comprar um frango na padaria de um aluno meu aqui, de um cara que eu conheço. Foi lá e comprou o frango. Quando ele entrou com o frango dentro do carro, Floresta, a vontade, tava uma fome violenta, aquele franguinho de padaria que só a gente do Brasil sabe. Bateu aquela fome, eu falei, se eu falar que eu quero comer, o Hugo vai carregar a gente pra casa dele. Eu não vou nem falar isso que vai, vai, o gringo vai perder o voo. O gringo vai perder o voo dele. Aí, meu irmão, quando o Hugo foi pegar o frango, o dono falou, meu irmão, eu não entendi nada que vocês estavam falando, mas, meu irmão, que sinergia com o que esse cara era o inimigo de vocês. Eu falei, brother, eu vou falar um negócio pra você aqui. Essa cena que você tá tendo aqui, tu vai levar isso pro caixão. Isso aí é uma das poucas coisas que você quer... Isso, há 20 anos atrás, não ia estar acontecendo nunca. E outra coisa, hoje o jiu-jitsu, estando relacionado, se dá bem com a luta livre, não é qualquer um que vem na casa de Hugo Duarte, que pode entrar na casa dele lá, tomar café. Eu liguei pra ele hoje. Eu não marquei com ele uma semana atrás. Eu liguei pra ele e ele podia falar não. E nós fomos lá mesmo. Aí o Hugo pegou, levou a gente no pão de açúcar. Foi a primeira vez que ele me deu um beijo no rosto e falou assim, Rinaldo, fala pra ele aí. Aí eu traduzi. Falou assim, ó, você se transformou em um amigo, porque você é amigo do Rinaldo. E meu irmão, aí o Hugo falou, só vou te pedir uma coisa, eu preciso de mais cartaz, porque eu vou distribuir pra todo mundo. A gente mandou fazer mais, meu pai foi lá, ligou pro Hugo, foi entregar. Meu irmão, lotou o campeonato. Lotou. Eu tomei beijo no rosto, tirei foto. Os meus amigos, juízes gringos, Rinaldo, tu parecia uma criança. Eu falei, meu irmão, quando que eu pensei na minha vida que você tomou um beijo no rosto de um praticante de luta livre? Os caras, Rinaldo, vem tirar foto com a gente. Eu tirando foto com eles, abraçado. Acabou o negócio. Acabou. Acabou. E eu agora, indo na academia que o Hugo tá dando aula na KS, nossa, a resenha que a gente teve, as conversas que a gente teve lá, o pessoal, do jeito que ele tava conversando comigo, os meus amigos de infância, Rinaldo, tu conheceu o cara quando? Eu falei, meu irmão, conheci hoje. E impressionante que, quando a gente tava fazendo a resenha, eu falava a coisa e em nenhum momento o Hugo rebateu, admitiu o que eu tava falando. E quando ele falava, em momento algum, eu falei, não, não foi assim, não. As histórias batendo. Por quê? Porque a gente viveu um negócio. A gente viveu um negócio. Então, foi um negócio magnífico. Porra, vou falar pra você. Porra, você não tem ideia de... E o Carson amava. O Carson não gosta de frouxo. Amava, entendeu? E eu falei pro pessoal do Olívio, eu falei que assim, eu falei, olha, independente de eu ter ficado no córner do Hugo, uma coisa que ele também sempre admira no ser humano é a valentia, entendeu? Nunca gostou de covardia. Nunca gostou de covardia. Nunca vi uns caras com covardia de juntar, chegar e fazer isso. Nunca, nunca, nunca. Entendeu? Então, foi uma ligação fora do comum. E eu vi o trabalho excelente, exemplar que ele tá fazendo, entendeu? Não tem preço. Hoje, o Jiu Jitsu, por dentro, tá dentro da mesma academia, o pessoal treinando, o pessoal do Jiu Jitsu vai lá, treina, troca a técnica, não tem problema. Olha que coisa maravilhosa. Acabou esse negócio. Essas porradarias que aconteceram, Floresto. Eu, hoje, quando meu filho crescer, vou poder contar isso pra ele. São coisas que não precisam mais. Essa geração, hoje em dia, não precisa mais. Eu falo pra todo mundo. Falo pra todo mundo. Acabou esse negócio. Não precisa mais. Se volta aquelas porradas que aconteciam, as duas hastes marciais iam perder uma quantidade de adeptos fora do comum. E a gente ia regredir. Mas fez as duas hastes marciais ficarem fortíssimas. Mas fortíssimas. Porque tu tinha que estar treinado. Eu me lembro da gente treinar três, quatro vezes na semana também, sem kimono. Tinha treino que a gente treinava, tava todo molhado, tirava o kimono, treinava sem. E treinava pensando neles. Falava assim, meu irmão, qualquer momento pode sair uma porrada na rua. Temos que estar preparados. Temos que estar preparados. E eu acredito também que os caras treinavam iguais uns loucos. Porque quando encontrava, era clássico. Flamengo e Vasco. Cruzeiro e Atlético. O pau torava, torava, torava. Entendeu? Então, foi aquilo que eu te falei. Foi o divisor de águas. Hoje não precisa mais. Hoje, graças a Deus. O pessoal se trata bem. Entendeu? Pode acontecer de ter uma luta no ringue. Pode, qual o problema? São profissionais, mas não vai mais ter aquele negócio de falar assim, meu irmão, eu não vou apertar a mão nesse cara. Eu vou jogar o carro em cima. Eu vou estar com cinco amigos e vou tentar botar o cara numa situação que o cara ficar envergonhado, cagado, ir embora. Acabou. Não existe mais isso. Entendeu? Foi uma coisa necessária. Entendeu? Mas é uma coisa que a minha geração, a geração que antecedeu, vai falar pra nova geração. Não façam isso. Não precisa fazer isso. Não precisa. Acabou. Acabou. Tu quer resolver alguma coisa? Resolve no ringue. Resolve no ringue. O que não falta é evento. Resolve no ringue. Mas não precisa. Não precisa que isso não vai trazer em nada. Esse negócio de invasão, porradaria, acabou. Isso não vai pra lugar nenhum. Pra lugar nenhum. O artista marcial, entendeu? Luta no ringue. Entendeu? Frouxo, o inseguro, é aquele brigador de rua. É aquele brigador de rua. Entendeu? Não, tu tem que chegar e enfrentar uma pessoa que tem qualidades técnicas físicas, entendeu? E num combate. Uma briga na rua pode acontecer? Pode. Você vai defender a tua mulher, você vai defender um filho. Uma confusão que não tem como você. O cara tá vindo, não tem como. Agora você chegar e ir pra rua pra afrontar os outros. Entendeu? Porque o cara faz uma outra arte marcial. Você ir pra rua, afrontar o cara, porque tu acha que o cara olhou pra você diferente. Pô, aconteceu de passar, o cara passou uma colada. Aí, pronto. Aí você é um lunático, tá andando pra trás. E a luta é justamente pra você ser um cara mais tolerante. Entendeu? Ser um cara mais tolerante. Poxa, eu hoje não estaria aqui nos Estados Unidos. Moro aqui há 22 anos. Pô, sou cidadão americano. Tenho dois filhos. Tenho uma filha Grace. Tenho de 20 anos. Vai fazer 21 agora. Tenho um filho de 12 anos. Uma das coisas mais maravilhosas, quando eu fui receber a minha cidadania, quando eu tava no último teste, o oficial que tava me entrevistando, conversando comigo, era meu último estágio com imigração. Ele me perguntou se eu já tinha tido alguma passagem na polícia. Aí eu falei, não. Ele falou assim, pô, bom, você é lutador. Aí eu falei, você pode puxar aí tudo. Nem no meu país, nem aqui. Eu não tenho nenhum problema. Eu luto no ringue. O que eu tive que resolver, essas cicatrizes que eu tenho aqui, eu resolvi no ringue, como homem. Entendeu? Eu sou um atleta. Eu sou lutador. Não sou brigador de rua. Não que eu nunca tenha brigado na rua. Mas não sou brigador de rua. Meu, essa é a mensagem que eu passo pra todo mundo. E foi um exemplo que as duas artes marciais deram, que foi maravilhoso. Que aí acabou aquele negócio. Acabou. Porque era a luta, era a única luta. Não tô dizendo que não tem nego valente em outras lutas, não. Mas era a única luta que realmente peitava. Eles acreditavam que podiam ganhar a gente. A gente também. Então era aquele negócio. E são duas lutas similares. Mas a diferença é que a gente usa aqui mono e eles não. Entendeu? Então, meu irmão, não tinha como. Não tinha como, não. É melhor a gente abaixar finado e aquilo e eles também. Entendeu? Então, hoje, eu olhando de fora, eu falo, meu irmão, os caras estavam certos, brother. Sabe por quê? Eles não podiam sair da ideologia deles. Eles acreditavam naquilo e acreditavam. E eu vou te falar uma coisa, que eu não sei se esse nego sabe. Carlson queria ele no time. E convidou. E convidou. Tu imagina a gente ter aquele monstro ali, o Carlson treinando ele. Porra, e aí ele não aceitou. O Carlson, porra, eu queria ele aqui, não queria ele. E o Carlson também entendeu. O Carlson também entendeu. Mesmo a rivalidade acabando, ele falou, Carlson, eu não posso. Porque se eu for, a minha bandeira vai acabar. Se Hugo Duarte for treinar com você, a minha bandeira vai acabar. Então, eu tenho que ir pra luta livre. Gente, quando o Carlson faleceu, ele falou pra mim, Rinaldo, eu hoje em dia, eu tinha ido sem pensar duas vezes. E tinha feito de uma maneira que eu ia coligar. Eu ia coligar. Entendeu? Eu ia ter aluno meu treinando com o Carlson, ia ter aluno do Carlson treinando, indo na nossa academia. Eu falei, Hugo, tu imagina a potência que não ia ficar. E tu ter aquele homem, tu ter aquele homem pra botar a mão em você e te dar um boost. Te levar pra pós-graduação. Que uma coisa que o pessoal da Luta Livre fala, e eu admiro muito quando eles falam isso, que um dos maiores diferenciais naquele Vale Tudo de 91 foi o time do Jiu-Jitsu ter sido treinado pelo Carlson. Que aquilo ali foi fenomenal. Eles falaram, eles tiveram o Carlson ali por trás. Sem tirar o mérito nenhum dos lutadores, mas eles tiveram um cara que nasceu pra aquilo ali. Carlson é uma pessoa magnífica. Tu imagina, Floresta? Lutador de Vale Tudo, lutador de Jiu-Jitsu, treinador de Vale Tudo, treinador de Jiu-Jitsu. Or com o cu. Eu não sei se você sabe, saiu uma enquete aqui nos Estados Unidos, elegendo quem era o melhor treinador de MMA de todos os tempos. Olha quanto tempo ele faleceu, Floresta. Floresta, ele tirou, se eu não me engano, quem tirou o terceiro ou quarto lugar foi até o Dedé. O Dedé falou, pô, me sinto até lisonjeado. Foi o Carlson. Primeiro lugar, mas disparado. Quantidade de votos de americano que votou nele, assim, é uma coisa fora do comum. Fora do comum. Entendeu? Aí eu fico... Aí quando eu converso com o Hugo, eu falo, Hugo, meu Deus do céu, tu imagina aquele homem botando a mão em você. Tu imagina. Tu tinha feito muito mais luta. O Hugo não tinha muito mais. Tinha feito muito mais luta. Eu falei, pô, imagina, Hugo, tu lá na academia treinando com a gente. Porra, um tanque de guerra daquele. Tu imagina. Ia arrastar o Eugênio, ia trazer o Eugênio. Pronto, ia vir e pronto. Tu imagina. Aí pronto. Aí pronto. Aí que o nego ia ficar louco com o cenário. Entendeu? Desculpa, Floresta, que eu vou falando, entendeu? Pode, 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 pode. E aí